Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Danilo, sou R4 de Medicina Intensiva aqui da Faculdade de Medicina da USP. Vou apresentar para vocês hoje um trabalho publicado no JAMA, em outubro desse ano, sobre o método de anticoagulação em pacientes com terapia renal substitutiva contínua. A gente sabe que a terapia de substituição renal, ela acaba sendo o único suporte que a gente pode dar para pacientes críticos que têm uma insuficiência renal grave. E muitas vezes, em pacientes de UTI, a gente acaba optando pelo método contínuo de diálise, por garantir aí uma maior estabilidade hemodinâmica do doente, por a gente ter um controle mais preciso e estrito da volemia, da parte metabólica. No entanto, a efetividade da terapia renal substitutiva contínua, ela depende do tempo que o paciente está de fato recebendo a diálise. E aí, nesse contexto, a gente entende a importância de manter a patência do filtro e evitar trocas repetitivas dessa membrana. O guideline da Cadigo, eles recomendam a anticoagulação regional com citrato, mas é uma recomendação baseada em evidências de baixo nível, assim. Basicamente, é baseado em algumas evidências com RCTs pequenos, que mostram algo parecido com esse gráfico que está aqui na tela, né, que demonstra aí uma sobrevida do filtro maior quando a gente usa a anticoagulação com citrato em comparação com outros métodos, principalmente com heparina sistêmica. Além disso, tem alguns estudos também, como esse estudo unicêntrico holandês, que sugerem até um benefício em desfechos duros com o uso de citrato. Aqui, nesse caso, eles compararam a anticoagulação regional com citrato versus a anticoagulação sistêmica com heparina de baixo peso molecular, e eles encontraram ali uma tendência à redução da mortalidade nos pacientes que usaram citrato. Então, foi nesse contexto que foi desenhado o REACH trial, que é um estudo clínico randomizado, multicêntrico, Open LEMO. Eles randomizaram pacientes entre março de 2016 e dezembro de 2018, em 26 UTIs alemãs, em centros que estavam habituados a usar as duas estratégias de anticoagulação antes do estudo. Então, eram centros que usavam citrato e usavam heparina sistêmica. Os critérios de inclusão são esses que estão aqui nesse slide, né? O paciente deveria ter uma IRACADIGO 3 ou uma indicação absoluta para a terapia renal substitutiva contínua. Essa aspas que está no absoluto, ela é minha, ela não é do texto, porque eu achei critérios bastante liberais para indicar uma terapia renal substitutiva contínua. Mas o que está no artigo é isso, né? Eles indicavam ali quando o paciente tinha uma ureia acima de 150, ou um potássio acima de 6, uma agnese acima de 9.7, um pH abaixo de 7.15, uma diurese menor que 200 ml em 12 horas, ou anúria, e o paciente com sobrecarga hídrica, com edema e resistência à diureticoterapia. Além desses dois critérios, né? Quer dizer, ou IRACADIGO 3, ou essas alterações que eu acabei de descrever, o paciente tinha que ter pelo menos mais uma condição adicional, que era sepsis, ou choque séptico, né? O paciente tinha que estar usando o vasopressor, ou com uma sobrecarga refratária de fluidos. A idade ali para a inclusão era entre 18 e 90 anos de idade, era necessário ter uma intenção de fornecer um tratamento intensivo completo por pelo menos 3 dias, e além disso tinha a questão do consentimento informado por escrito. Os critérios de exclusão eram esses, assim, os principais. Era um risco aumentado de sangramento, então o paciente que tinha alguma diástese hemorrágica, um paciente que estava anticoagulando pleno, paciente com antecedente de trombocetenim induzido por heparina, paciente com acidose lática persistente grave, e aí eram, eles definiram isso como um pH menor do que 7.2, e um lactato maior do que 72 milímetros por decilitro, um valor bastante alto de lactato. Isso num contexto de uma insuficiência hepática aguda, ou choque, ou ambos, pelo risco de intoxicação por citrato nesse contexto. Além disso, eles excluíram também pacientes com doença, com doença renal crônica dialítica, algumas causas de insuficiência renal aguda, como oclusão permanente ou lesão cirúrgica de ambas as artérias renais, glomerulonefrite, nefrite intersticial, vasculite, ou uma ira pós-renal. Excluíram também pacientes transplantados de rin nos últimos dois meses, pacientes com síndrome hemolítico-urêmica, ou PTT, e gestantes, pacientes puérperas ou com aborto espontâneo eminente. Os pacientes foram randomizados em dois grupos. Um grupo, que é o grupo citrato, ele foi, ele teve ali durante a diálise contínua, eles foram, eles foram submetidos a essa anticoagulação regional com citrato, com alvo do calciônico pós-filtro entre 0,25 e 0,35 milimol por litro, que dá entre 1 e 1,4 miligramas por decilitro, que é a unidade que a gente usa mais comumente aqui no Instituto Central. O grupo heparina era uma anticoagulação sistêmica com heparina, e o alvo era ter um tempo de tromboplastina parcial ativada entre 45 e 60 segundos. As outras intervenções, elas foram iguais em ambos os grupos, né? Então, a dose de diálise, a dose presquita era 30 ml por quilo por hora, para que a gente, de fato, entregasse uma dose, uma dose administrada entre 20 e 25 miligramas por quilo hora. O fluxo sanguíneo foi mantido acima de 100 ml por minuto. Os filtros, eles deveriam ser trocados a cada 72 horas no máximo. E depois de 5 dias em terapia renal substitutiva contínua, se o paciente tivesse estável, tivesse condições, o método dialítico poderia ser transicionado para método intermitente. O desfecho primário, na verdade, foi um desfecho co-primário. Foi mortalidade por todas as causas em 90 dias, e a vida útil do filtro de diálise, que foi definido como o tempo desde o início da terapia substitutiva renal até a substituição do filtro ou o térnimo da diálise por algum dos seguintes motivos, né? Coagulou o filtro de diálise, eventos não relacionados à coagulação, então, por exemplo, o paciente precisou ir para uma cirurgia, por exemplo, e aí interrompeu a diálise por conta desse motivo. Ou a térnimo da terapia de substituição renal porque o paciente faleceu, ou porque não estava precisando mais da diálise, então, foi assim que eles definiram a vida útil do filtro de diálise. Desfechos secundários pré-especificados, como é de praxe, teve vários, aqui eu trouxe apenas os principais, foi tempo de internação em UTI hospitalar, complicação e duração da terapia substitutiva renal, complicações hemorrágicas, número de pacientes transfundidos, taxa de infecção comprovada por cultura durante a permanência na UTI, necessidade de diálise nos dias 28, 60, 90 e 365, e mortalidade por todas as causas também no dia 28, 60 e 365. O estudo, ele foi um estudo adaptativo com uma análise interina, e a ideia desse estudo adaptativo é permitir uma prova antecipada de superioridade de um dos dois tratamentos, ou uma parada antecipada por futilidade, ou, se necessário, um recálculo do tamanho da amostra. A princípio, eles calcularam as amostras baseadas nessas premissas, assim. Em relação à vida útil do filtro entre os grupos, eles queriam mostrar uma diferença média de pelo menos 5 horas. Em relação à mortalidade, eles esperavam uma mortalidade no grupo heparina de 48%, e eles quiseram mostrar uma redução absoluta de mortalidade de 8% no grupo citrato. Estimaram uma perda de segmento aí de 10%, e aí, para ter um poder de 90% para demonstrar a diferença que eles queriam no tempo de vida útil do filtro, e um poder de 80% para demonstrar a diferença de mortalidade desejada, com o alfa de 0,05, eles estimaram que seriam necessários ali 400 pacientes, né, na análise interina, e na análise final, 1.260 doentes. A análise foi por intenção de tratar, o efeito do tratamento no tempo de vida do filtro foi feito, foi analisado ali por um modelo linear misto multivariável, e o efeito do tratamento na sobrevida global foi analisado por uma regressão de COX multivariável. Ambas essas análises foram ajustadas para algumas, alguns confundidores, como o centro que o paciente fazia parte, o solfa cardiovascular na randomização, presença ou ausência de oligúria, oligúria, sexo, e se o paciente foi recrutado antes ou após a implementação de uma alteração no protocolo do estudo. Essa alteração no protocolo do estudo, eu nem trouxe mais detalhes sobre ela, porque, na verdade, eu não achei algo muito relevante. Na verdade, o que mudou foi só alguns critérios de inclusão e exclusão. Então, só para dar um exemplo, a princípio eles queriam excluir pacientes com uma doença renal crônica não dialítica com clíder menor que 30, por exemplo. Aí, quando eles alteraram o protocolo, eles excluíram, eles tiraram esse critério de exclusão. Então, essa alteração no protocolo, na verdade, não foi nenhuma alteração na intervenção em si, foi apenas algumas alterações pontuais nos critérios de exclusão. Bom, as análises estatísticas de desfechos secundários, elas não foram ajustadas para multiplicidade, então isso aí aumenta bastante a chance de acontecer um erro do tipo 1. Então, qualquer dado de desfecho secundário que seja significante do ponto de vista estatístico tem que ser encarado apenas como algo exploratório mesmo. E não houve imputação de nenhum dado faltante. O que foi considerado um resultado positivo do trabalho? Isso aqui é importante a gente ter em mente porque o estudo foi interrompido precocemente por conta que alcançou um resultado positivo. Eles consideraram um resultado positivo uma diferença estatisticamente significativa de tratamento em relação a ambos os desfechos co-primários. Isso aqui não aconteceu. Na verdade, o estudo foi interrompido porque a segunda possibilidade de resultado positivo foi alcançada, quer dizer, houve uma diferença estatisticamente significativa no tratamento com respeito ao primeiro desfecho co-primário, que foi a vida útil do filtro, mas não com respeito ao segundo desfecho co-primário, que foi mortalidade. Então, a priori, se algum desses dois desfechos fosse alcançado, o estudo era considerado como positivo e ele era interrompido, dentro de um contexto de design adaptativo e de ensaios clínicos. Aqui, foram, assim, pouco mais de 5 mil doentes foram escaneados para participação. Foram randomizados 638 doentes, dá mais ou menos 12% dos pacientes analisados. E desses pacientes que foram randomizados, teve ali quase 40 doentes que foram excluídos por conta de não conseguir obter ali o termo de consentimento, de tal forma que, no final, 596 pacientes entraram na análise primária do trabalho. 300 pacientes no grupo citrato e 296 pacientes no grupo heparina sistêmica. A tabela 1 do trabalho, ele mostra para a gente aqui alguns dados interessantes, né, a mediana de idade dos doentes era de 67 anos, cerca de 2 terços dos doentes eram homens, cretinina basal ali em torno de 1.1, 1.2, 3 quartos dos doentes, né, 75% no grupo citrato e 77% no grupo heparina eram doentes cirúrgicos e as maiores, digamos assim, a maior parte desses doentes eram pacientes com submetidos à cirurgia cardíaca, 25% no grupo citrato e 27% no grupo heparina. Tinha uma porcentagem grande também submetida a cirurgias gerais, cirurgias vasculares e trauma. Na época da randomização, a creatina média, mediana ali de creatina era de 2.4, mais ou menos ali, 84% dos pacientes estavam oligúricos, eles tinham um solfa ali na randomização de 11.5, bem parecido nos dois grupos, e um Apache 2 de 28.4, 28.5 também bastante parecido. O balanço hídrico acumulado era um pouco maior no grupo citrato, né, 4.725 ml e no grupo heparina 4.044 ml. Me chamou a atenção uma proporção relativamente alta de infecções fúngicas comprovadas, assim, né, na randomização, 16.7% no grupo citrato e 17.2% no grupo heparina sistêmica. As características, assim, da diálise em si, a principal indicação da diálise acabou sendo a oligúria e anúria, né, 63% dos pacientes no grupo citrato e 58.7% dos pacientes no grupo heparina estavam oligúricos ou anúricos. E 52% dos pacientes no grupo citrato e 44% no grupo heparina estavam com sinais clínicos de hipervolemia. As alterações laboratoriais, propriamente dita, elas foram responsáveis por um menor número de indicações de diálise. Ainda assim, a gente vê que 20% no grupo citrato e 25% no grupo heparina teve a sua indicação de diálise baseada numa ureia acima de 150, que é uma indicação questionável aí, para não dizer o mínimo. E depois que os pacientes foram randomizados, a diálise, ela foi iniciada bem rápido, assim, 2.4 horas no grupo citrato e 2.5 horas no grupo heparina. Em relação ao desfecho primário, desfecho co-primário, na verdade, o que a gente encontrou é que os pacientes que foram randomizados, que foram anticoagulados com, que usaram de coagulação regional com citrato, teve uma maior vida útil no filtro de diálise. A mediana foi de 44.9 horas no grupo citrato e 33.3 horas no grupo heparina. Uma diferença absoluta aí de mais de 11 horas com um P significativo, menor do que 0.01. Em relação à mortalidade por todas as causas, na análise não ajustada, ela foi de 51.2% no grupo citrato, 53.6% no grupo heparina. Teve uma diferença absoluta de menos 2.4%, mas cruza a unidade, o P não significante. Quando eles ajustaram a análise para aquelas variáveis confundidores que a gente comentou no início da apresentação, a gente nota que teve uma tendência à significância estatística, mas ainda sem alcançar de fato essa significância. Mas talvez um sinal ali de que o citrato pudesse ter algum benefício também em termos de redução de mortalidade. aqui as curvas de Kaplan-Meier, digamos assim, essa curva A, ela mostra a probabilidade de sobrevida do filtro de diálise, digamos assim. Então a gente vê que claramente a curva A abre e a sobrevida do filtro de diálise dos pacientes que usaram o citrato foi maior do que os pacientes que usaram o heparina. E a curva B, a curva de Kaplan-Meier mostrando a mortalidade global em 90 dias, ela não alcança a significância estatística, mas dá a impressão que ela até abre aqui no meio do período. Quando chega mais próximo de 90 dias, elas aproximam bastante novamente. Essa tabela aqui, uma tabela do suplemento, ela mostra pra gente por que que precisou-se trocar o filtro de diálise desses doentes, né? Porque assim, os pacientes que usaram o citrato, eles tiveram, o filtro de diálise deles teve um tempo de vida útil maior, mas por que que quem usou a heparina precisou trocar mais esse filtro, né? E aí, essa tabela tenta ilustrar isso. Então, por exemplo, das razões que levou a troca do filtro de diálise, nos pacientes que usaram o citrato, 31% foi por conta de coágulo do filtro ali. E 56% foi por conta, no grupo heparina, né? 56% das vezes que precisou trocar o filtro de diálise, trocou por conta de coagulação do sistema. Com um P bem significante, mostrando, reforçando a ideia de que a anticoagulação regional com citrato aumenta o tempo de vida útil do filtro de diálise por reduzir bastante a chance de coagulação do sistema, do filtro, né? Os pacientes que usaram heparina, quando eles trocaram o filtro, eles trocaram ou porque o filtro venceu, então, aqui, ó, troca após 72 horas, quer dizer, o filtro venceu. Foi 35% dos pacientes que usavam citrato e 16% no caso do grupo que usou heparina. Outra razão que os pacientes que usaram citrato precisou trocar o filtro com uma proporção maior foi, por exemplo, para fazer um procedimento. Como a gente comentou, às vezes vai fazer uma cirurgia, vai demorar, então, você interrompe a diálise para o paciente fazer esse procedimento. Então, esse tipo de razão para trocar o filtro de diálise também foi mais comum nos pacientes que usaram citrato em comparação com os pacientes que usaram heparina. O que corrobora, de novo, o conceito de que o citrato aumentou o tempo de vida útil do filtro de diálise por reduzir a coagulação desse filtro. Em relação aos desfechos secundários, foram vários, dois de maiores importância que teve significância estatística que eu trouxe aqui para ilustrar. Primeiro foi, assim, conforme esperado, os pacientes que usaram heparina tiveram uma chance maior de ter sangramento. Foi 16,9% no grupo que usou heparina e 5,1% no grupo que usou citrato, com um P significativo, menor do que 0,01. No entanto, se a gente vê essa figura também retirada do suplemento, os níveis de hemoglobina dos pacientes dos dois grupos ao longo do tempo. e a gente vê que o nível de hemoglobina dos dois grupos foi bastante semelhante. De tal forma que, apesar dos pacientes que usaram heparina terem um risco maior de sangrar, eles não tiveram um risco maior de receber concentrado de massa, transfusão sanguínea, por conta disso. Não teve diferença ali na proporção de pacientes que recebeu transfusão sanguínea em decorrência de sangramento. Outro desfecho secundário que foi significante do ponto de vista estatístico foi novas infecções comprovadas por cultura, né, durante a estadia do paciente na UTI. Então, assim, os pacientes que receberam citratos, 68% deles apresentou uma nova infecção ao longo da sua internação, enquanto que no grupo que recebeu a heparina, 55,4% apresentou um novo episódio de infecção. É uma diferença absoluta ali em torno de 12,6% com significância estatística, um P de 0,02. Essa tabela do suplemento, ela mostra pra gente alguns detalhes dessas infecções. Os pacientes que usaram citrato, eles tiveram mais infecção por grã positivo, 41% versus 32% no grupo heparina. Grã negativo, você teve uma diferença absoluta ali, mas que não alcançou significância estatística, né? E os pacientes que usaram citrato também tiveram uma maior incidência de infecções por germes multiresistentes, 12,3% versus 7,1% no grupo que usou heparina, também com significância estatística. Quando a gente vê o sítio de infecção, nada brilhou muito, assim, a gente não consegue entender muito bem de onde esses pacientes que usaram citrato tiveram mais infecção em relação àqueles que usaram heparina. por exemplo, uma, talvez uma preocupação, né, os pacientes que usaram citrato, talvez precisasse ficar manipulando mais o sistema ali pra monitorizar o cálcio pré, cálcio pós, será que eles fizeram mais infecção de corrente sanguínea? e a gente e a gente vê que a incidência de bacteremia foi bem parecida nos dois grupos, 27,9% nos pacientes que usaram citrato e 29,9% dos pacientes que usaram heparina. Então, assim, não fica muito claro o que aconteceu aqui, por que os pacientes que usaram citrato tiveram uma incidência maior de infecção. Essa tabela um pouquinho poluída, eu trouxe ela só pra mostrar os eventos adversos mais comuns, o que está destacado em preto foi os eventos adversos que foram mais comuns nos pacientes que usaram citrato. Então, os pacientes que usaram citrato tiveram mais hipofosfatemia, que eles definiram como um fósforo menor do que 1,5%, então 15,4% dos pacientes que usaram citrato tiveram hipofosfatemia e 6,2% dos pacientes que usaram heparina. Alcalose metabólica severa também foi mais comum em quem usou citrato, eles definiram isso como pacientes com pH maior do que 7,5% e um bico maior que 30%. Então, 2,4% dos pacientes que usaram citrato tiveram alcalose metabólica severa. E hipofosfatemia severa também foi mais comum em quem usou citrato, 1,4%. No grupo que usou heparina, o que foi mais comum foi complicações de trato gastrointestinal acontecendo em 3,4%. Isso aqui é basicamente as custas de sangramento, as custas de HDA. por fim, o que está destacado aqui em amarelo é a incidência de plaquetopenia induzida por heparina. Foi bastante semelhante nos dois grupos, né? Os pacientes que usaram citratos, eles acabaram também sendo expostos à heparina por conta de quimio-profilexia para tromboembolismo venoso e acaba tendo também ali uma incidência de trombocetenia induzida por heparina. então essa complicação ela não foi mais comum nos pacientes que usaram heparina sistêmica como método de anticoagulação. Esse estudo multicêntrico ele confirmou resultados de estudos anteriores, né? Que mostravam uma maior vida útil do filtro de diálise no grupo que usou anticoagulação regional com citrato. O estudo ele foi interrompido precocemente, então não é possível chegar a uma conclusão definitiva sobre o efeito comparativo dessas duas estratégias de anticoagulação em relação a desfechos duros para os pacientes principalmente mortalidade. E os resultados eles demonstram que os pacientes do grupo anticoagulação com citrato eles apresentam uma taxa mais baixa de sangramento e de complicações de trato gastrointestinal principalmente HDA. Apesar de não ter tido nenhuma diferença significativa em termos da necessidade de transfusão de concentrado de massa entre os dois grupos. Aí eles acharam lá essa maior incidência de infecção nos pacientes que usaram citrato. Eles até tentam levantar algumas hipóteses para explicar esse achado uma das ideias é de que essa necessidade maior de monitoramento dos pacientes que usam citrato levou a uma manipulação mais frequente do circuito do sistema e isso talvez pudesse ter implicado uma maior incidência de infecção é uma possibilidade. Outra possibilidade que eles levantam é uma redução da eficácia do filtro de diálise ao longo do tempo então como o filtro de diálise de quem usou citrato dura mais esse filtro ao longo do tempo vai perdendo eficácia e isso poderia estar de alguma forma ligado a um risco maior de infecção outra possibilidade que eles levantaram outra possibilidade é a questão da hipofosfatemia que a gente sabe que tem efeitos negativos na quimiotaxia na fagocitose de leucócitos e com os pacientes que usaram citrato tiveram uma incidência maior de hipofosfatemia talvez esse fosse um mecanismo mediador de um maior risco de infecção nesses doentes é outra possibilidade que os autores levantam e essa possibilidade aqui foi na verdade não está no texto eu que trouxe mas assim é aquilo que a gente comentou no início existiam se não me engano 36 desfechos secundários pré-especificados e na análise desses desfechos não houve correção para múltiplas comparações então você aumenta muito a chance de ter um erro do tipo 1 ali você encontrar uma associação você encontrar um resultado positivo que na verdade ele é o acaso não porque de fato isso existe isso seja uma verdade então talvez esse risco maior de infecção que se trata seja de um erro do tipo 1 e não algo real e os próprios autores falam que essa observação de uma taxa maior de infecção em quem usou citrato deve ser investigada com mais detalhes em estudos futuros em relação às limitações por conta do tipo de intervenção não deu para o estudo não poderia ser cegado tanto para os investigadores quanto para a equipe assistente o estudo ele foi interrompido precocemente portanto ele ficou under power para avaliar diferença de mortalidade entre os dois grupos e a terceira limitação é que teve uma perda considerável de dados aí de segmento ao longo da análise por fim os autores concluem que entre os pacientes criticamente enfermos com lesão renal aguda recebendo terapia de substituição renal contínua a anticoagulação regional com citrato em comparação anticoagulação sistêmica com heparina resultou em uma vida útil do filtro significativamente mais longa o estudo foi interrompido precocemente portanto não foi possível chegar a uma conclusão definitiva sobre o efeito dessas diferentes estratégias de anticoagulação na mortalidade desses doentes obrigado bom gente então suas perguntas aí dúvidas com o Daniel sobre o texto e o que vocês acharam da pergunta o que vocês acharam aí da forma de fazer Danilo fala Jaque você viu alguma coisa sobre intoxicação que eu não percebi no texto com citrato a mais assim não eles excluíram os pacientes que eles consideraram de maior risco de intoxicação que são critérios bem estritos assim né tipo um lactato maior que 72 se não me engano um pH menor que 7.15 então eles excluíram pacientes com maior risco e aí eles não falam nada sobre intoxicação propriamente dito mas na na tabela de eventos adversos a gente vê que por exemplo acidose metabólica foi bem pouco frequente né apenas um paciente no grupo citrato teve acidose metabólica e dois no grupo heparina teve acidose metabólica então acumulação de citrato aqui ó dois pacientes apenas teve então na verdade intoxicação por citrato foi um negócio bem incomum aqui no trabalho uma vez que você excluiu os pacientes com risco maior beleza obrigado professor relacionado a custo tem alguma coisa assim que a gente viu parece pelo trabalho que o citrato é melhor do que a heparina mas se você for pôr na balança do custo efetividade o senhor sabe dizer se vale mesmo a pena tem um texto do critical care fórum que é uma análise dos holandeses também é um estudo aleatorizado e assim por eles é considerado custo efetivo o custo é maior mas eles consideraram isso dentro do dentro do assim o preço que você paga por filtro ganho por um país desenvolvido para eles foi considerado custo efetivo não lembro a diferença mas assim não foi um negócio estrondoso não é mais caro mas foi considerado custo efetivo resumindo Fala Danilão Fala Matheus Primeiramente ótima aula sempre boas aulas do Danilo monstro tô louco e cara acho que o trabalho é bem legal cara acho que ele responde uma pergunta antiga que a gente já achava que fosse verdade pelos trabalhos mais antigos ele se confirma de que realmente é melhor se tratou ou não a minha pergunta é mais sobre o desenho esse modo adaptativo a gente tá pelo menos vendo pelo menos agora nesse ano os últimos trabalhos eles têm usado bastante o Recovery usou também se não me engano o Megarock usou também então o desenho que a galera tá usando mais não sei se você viu alguma vantagem de usar ele o que você achou disso daí sei lá assim eu vou eu vou dar um pouco minha opinião aqui em relação a isso eu acho que a pergunta do trabalho principalmente a questão da vida útil do filtro de diálise ela é muito bem colocada eu acho que era o que a gente precisava saber agora em relação à mortalidade é meio que uma tara assim desses estudos com pacientes críticos você colocar a mortalidade como um desfecho mas a gente sabe a gente já discutiu várias vezes o quão difícil é você conseguir encontrar a diferença de mortalidade em estudos de pacientes de UTI e aí você imaginar que você conseguiria encontrar ali uma redução absoluta de mortalidade acho que de 8% porque você mudou o método de anticoagulação assim eu acho que foi muito ambicioso e mas enfim os autores acabam sempre colocando esse desfecho de mortalidade talvez pra ficar mais fácil pra publicar depois mas já acho que até eles já esperavam que isso aí ia ser neutro porque quando eles colocam o que seria considerado um resultado positivo que permitiria o encerramento prematuro do trabalho baseado nesse desenho de estudo adaptativo eles colocam um dos possíveis resultados positivos como ele ser positivo no que diz respeito a aumentar o tempo de vida útil do filtro mas sem diferença em termos de mortalidade então eles escolheram esse desfecho co-primário pra colocar a mortalidade ali mas a impressão que eu fiquei é que eles já estavam esperando que não ia dar em nada essa questão da diferença de mortalidade que se eles conseguissem mostrar uma diferença de vida útil no filtro já seria um estudo que acrescenta bastante pra gente e eu acho que é isso mesmo acho que acrescenta acho que reforça bem esse esse achado que estudos antigos já já vinham mostrando né em relação a esse esse desenho adaptativo dos trabalhos acho que é o que você falou é uma parece uma tendência mesmo né tipo é uma coisa que a gente tem visto com alguma frequência aí nos últimos nos últimos meses sinceramente eu não tenho um know-how aí pra pra falar o que isso significa em termos de 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 poder desses estudos se isso tem alguma implicância em relação a a ser estudos mais ou menos confiáveis talvez o professor ajude a gente nesse aspecto aí mas é um negócio que realmente tá tá entrando na moda eu acho que eu concordo com o Danilo com a colocação de que mortalidade acho que entrou aqui pra eles conseguirem publicar talvez uma revista boa mortalidade acho que é uma pergunta secundária talvez de segurança né mais do que de achada a pergunta maior aqui é se a gente consegue estender a vida do filtro olha assim a minha ideia aqui sobre o conceito do do adaptativo na verdade assim a análise simples afinal simplesmente coletar e analisar mas acho que foi uma forma de começar a pensar assim olha se a gente achar alguma coisa que os dois estão iguais talvez aumentar a dose do citrato ou talvez aumentar a dose da heparina quer dizer foi um grau de liberdade talvez incluído desde o começo para variar um pouco a estrutura de administração de um dos dois fármacos e até para assim para permitir isso até para mudar do dia a dia deles essa foi a impressão que eu tive porque afinal das contas foi um RST simples desde o começo até a análise deixa eu só fazer uma colocação e uma pergunta também na parte introdutória do trabalho eles trazem ali uns três ou quatro RCTs antigos RCTs menores que compararam anticoagulação com citrato versus heparina e eu olhei bem por cima não pesquisei muito a fundo mas nenhum desses trabalhos traz dados sobre incidência de infecção nos dois grupos é uma coisa que não aparece nesses estudos mais antigos sabe e aí nesse estudo apareceu inclusive apareceu com com essa com significância estatística com uma incidência maior de infecção é quem usa o citrato a impressão que eu fiquei é que foi um negócio meio que ao acaso mesmo eu não sei qual que é a opinião aqui do professor ele deve conhecer conhece a literatura mais do que do assunto mais do que a gente não sei se faz sentido se tem uma plausibilidade biológica isso se trata até pelo contrário ele já foi testado como um protetor de catéter fazer o lock do catéter como para evitar infecções do catéter eu acho que quando eles incluíram isso eu penso desculpa não posso ter certeza desse jeito nenhum mas o que eles queriam aqui era prova o contrário talvez o grupo acedeu acedeu ele infectava menos eu concordo plenamente com o Danilo que assim quando você tem um número alto desses 36 desses eixos secundários a chance de você encontrar alguma coisa ali acho que roda em torno de 70% então a gente vai fazer as contas mas alguma coisa acho que ia achar e por um acaso caiu o sangramento ainda faz sentido exatamente outra coisa legal né Danilo você vê como o HIIT o trombocytopenidus e da pleparina ela é rara quem acha que ela existe ela é bem rara não sei se você teve essa impressão também é eu concordo com você não é comum mesmo menos de em torno de 3% em ambos os grupos é uma incidência baixa é assim só desculpa só fazer um comentário que talvez esse eles devem ter feito o diagnóstico com dosagem de anticorpo né mas se for pegar a média temperatura até mais baixa que isso 2% até não passa como tão baixo assim mas tudo bem é baixo bom gente acho que assim eu vou falar uma coisa pra vocês até alguns anos atrás aí talvez 9 10 anos atrás era só usar veparina nas terapias de solicitação renal e contínuas e aí apareceu o citrato aí no começo até todo mundo pega a mão teve um monte de intoxicação um monte de apelose metabólica eu tinha um certo preconceito por causa do custo realmente o custo tá elevado eu acho que hoje a gente tem tem alguns dados de literatura aí que realmente assim estende a vida do filtro talvez seja custo efetivo pelo menos no mundo desenvolvido pra gente a gente precisava fazer isso nem que fosse uma análise simulada é possível fazer isso inclusive né e eu acho interessante interessante mas acho que eu pelo menos vou falar pela minha pessoa o preconceito que eu tinha um pouco com o ACD e se trata ele se desfez né com o passado do tempo acho que o Rich veio aí só pra dar uma pra encontrar pra pra mim é pra mim só pra realmente acho que acabar de vez com a dúvida e preconceito né eu acho que foi tudo bem legal professor oi fala Matheus desculpa essa é a última eu prometo aqui no aqui no HC eles estão fazendo agora aquele protocolo do covid com heparina e citrato né chefe você acha que talvez a combinação talvez tivesse alguma vantagem sobre um sozinho sobre o outro que realmente pelo trabalho daqui diminuiu bastante ainda mais 72 anos durou mais tempo ainda o filtro o que você acha olha eu acho que tem toda a racional pra funcionar né são coisas que funcionam em pontos diferentes existe uma plausibilidade fisiológica fisiopatológica pra isso vamos ver os resultados finais aqui né o que a gente tem mas acho que tem tudo pra ser certo agora pra outras condições talvez acho que vale o mesmo raciocínio mas talvez seja uma coisa interessante sim e pra quem tá usando esse prato direto é parida eu não tenho ideia do custo vocês sabem se é elevado eu sei que é assim não é barato mas também não é negócio que é estrangoso só lembrar uma coisa que eu acho interessante se vocês forem ver lá no título vejam quem tocou aí o trial foi o trozado o mesmo autor do elain acho que é uma coisa interessante é que agora ele fala multicêntrico o elain foi unicêntrico bom gente acho que é acho que é isso aí então obrigado aí Danilo acho que é tudo bem legal e acho que faz bastante coisa pra gente aí aderir a leite né mais segurança pra gente fazer as coisas inclusive sabendo que tá pagando um pouco mais caro né então é isso aí gente então bom almoço aí pra vocês e até amanhã tá bom